Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem busca o Ale Gabriel Fuligono e vamos para mais um vídeo deste canal E aqui continuando com a vida de Birubiru, Birubiru tá muito feliz porque Birubiru foi chamado por uma PT de tocha E pegou level 131 rapá, ahn, Birubiru tá como? Radiante com esse cabelinho como? Laranjinha aqui Só esperando as cocotas aparecer, ahn, tá achando que Birubiru tá de bobeira Birubiru percebeu quando veio aqui no mestre de eventos e deu no gasto e ganho, ele percebeu que ele tá com 86 mil E como nessa semana tá ponto dobrado, olha que cálculo interessante, vamos lá Precisa de 100 mil pra pegar a próxima recompensa, menos 86 mil que ele já tem 14 mil, Birubiru não precisa gastar 14 mil, Birubiru precisa gastar 7 mil pra chegar aos 100k Então Birubiru vai gastar agora 7k de cash, vamos lá, no que Birubiru vai gastar esse cash? Vamos lá aqui, vamos abrir aqui o que nós temos Birubiru tá com a arma quebrada Vamos lá acertar a arma do Birubiru primeiro porque não pode ficar com a arma quebrada não Já foi uma porcaria comprar a arma de domador desse level Vamos lá, loja, reparar 10G, tá bom, tá caro não Birubiru fez as DG hoje e ficou como? Com 54D rapaz, vai achando que Birubiru tá de bobeira Birubiru também tá aqui ó, com 124k de ataque e 92 barra 86k de defesa Birubiru tá ficando como? Blindão Tirando que Birubiru já tá com 1kk de HP rapaz, vai achando que Birubiru tá de bobeira Peste do Birubiru também tá aqui ó, bonitão aqui ó Level 73, como? Vai achando que Birubiru tá de bobeira Então vamos lá gente, o que que tem aqui pra gente fazer com 7k de cash? Eu pensei aqui, porra, poderia comprar uma chave de coisa Mas aí sobraria 1k e meio E o que que eu vou fazer? Eu vou gastar um pouco mais de 7k Porque aqui ó, eu tenho 8k pra gastar e deixar 20k pra semana que vem E aí Birubiru gasta 20k e pega mais recompensa Hã, vai achando que Birubiru é trouxa Hã, então o que que Birubiru vai fazer? Ele vai comprar uma dessa aqui, entendeu? E vai comprar aqui no tesouro, vai rodar uma vez Então vamos lá que vamos ver o que que Birubiru pega Birubiru gastando cash, hã Vamos lá, vamos dar um clique aqui, vamos ver o que que pega Pegamos a porcaria da cápsula de tempo Birubiru tá putaço agora, mano, putaço Sacou? E aqui no ticket, vamos ver o que que Birubiru vai pegar Vamos rodar aqui, né? De repente a gente pega a Pandora e Birubiru fica como? Baludo! Birubiru, ó, Birubiru pegou 10 divinas Dá pra ver, Birubiru fazer um dinheiro forte vendendo cada uma por 30D Birubiru tá como? Radiante, cuzão Vai achando que Birubiru tá de bobeira Birubiru pegou a parada, hã Birubiru vai ficar rico Vai achando Vamos lá agora aqui Mestre, ó Passamos mil, mas não tem problema, retirar a recompensa Pum Ó, Birubiru pegou várias paradinhas, rapaz Vai achando que Birubiru tá de bobeira Olha o que que Birubiru pegou Birubiru vai tá gastando cash e upando o personagem Vamos guardar aqui algumas coisas que Birubiru não vai usar Vamos aqui organizar Vamos lá Lássica de alma agora não Alma da impressão agora não Isso aqui guarda Cristal da fada agora não Não Alma de impressão Cristal da fada Lássica de alma Isso aqui também não Não Isso aqui Deixa isso aqui aqui Isso aqui agora não Asa divina não Pegamos dois pacotes aqui de essência Birubiru vai usar porque Birubiru tá precisando Uma Dois Birubiru aqui fragmento de fragarache Aqui pegamos orbe de evolução 1 Mas Birubiru tem uma porrada disso Pegamos isso aqui super pedra de maturidade Guarda Guarda lasca da alma Guarda as etérea E Birubiru Vamos guardar isso aqui também Depois Birubiru vai vender Vai ficar como? Blindão Vamos organizar aqui Ó, pérola da sabedoria Vamos usar Que Birubiru gosta muito Aqui ó Olha como é que tá Bonitona Vamos usar aqui ó Olha Será que a gente fecha essa? Acho que fecha hein Birubiru vai ficar como? Forte pra caramba Ó, ó Ih, vai fechar Ih, vai fechar Birubiru não tá de bobeira Olha rapaz, já tá na natural Vamos ver Vai Birubiru Vamos usar essa porra toda aí pra nós Será que chega a quatro? Vai chegar a quatro rapaz Olha rapaz Pronto Chegou aqui O que mais temos aqui pra usar? Temos aqui a energia desconhecida Vamos lá em presente Birubiru ainda não tem nada Vai pra lá Vamos lá dar um up aqui Vamos lá Pum Ó Já pegou três hein Pegou três ó Falou três Tá achando que Birubiru tá de bobeira Ó Pegou quatro Agora só tem mais dez E pum Tá aqui ó Pegamos quatro polinhas Ó Agora temos aqui Essência do Dragão Vamos aqui na Alma do Dragão Vamos clicar aqui Birubiru Aqui a meta do Birubiru É aqui ó Vampiro Será que chega no Vampiro? Se chegar Birubiru vai tá como? Baludo Baludão Vai Birubiru Força Birubiru Ah isso Opa Vamos lá Birubiru Será que chega? Será que chega? Opa nível nove Opa nível dez Vai Birubiru Epa Birubiru pegou o Vampiro Tá felizão Agora Birubiru quando bater Birubiru vai recuperar Vai recuperar a vida Vai achando que Birubiru tá de bobeira Birubiru tá felizão rapaz Pronto Aqui Vamos ver o que mais temos aqui pra upar Nada Foi Ah não Tem aqui ó Uns fragmentos de super título Vamos lá Super título Aqui Pegamos mais um É o que eu acho mais bonito E pronto Vai achando que Birubiru tá de bobeira Birubiru agora tem 132k de ataque Por 98 barra 93k de defesa Birubiru tá como? Felizão Tá ligado? Deu aquele up maroto E é isso E assim que a gente termina esse vídeo Lembrando que A gente chega na 400 inscritos Isso mesmo 400 inscritos Vai ter sorteio de 1000D no S1 Da junção do S1 do Asa de Cristal 2 Então não fiquem de fora Pega o celular da mamãe Do vovô Do titio Da titia Pega de todo mundo E se inscreve no canal do Gabriel Foligno Porque quando a gente chegar A 400 inscritos Isso mesmo 400 inscritos A gente vai tá sorteando 1000D Isso mesmo pessoal 1000D Ok? E continua seguindo a vida de Birubiru aí Lembrando que tem uma playlist Só do Birubiru Se você ainda não viu aí Assiste todos os vídeos aí É rapidinho Você faz essa maratona aí E se diverte Ok? Valeu galerinha Partiu Fui